Nesse vídeo vou passar para vocês alguns cupons de desconto da Shopee, para você usar nas suas comprinhas e economizar muito. Mas corre pessoal, porque esses cupons tem quantidade limitada e eles estão esgotando. Então já vê esse vídeo, já corre e já faz as suas compras antes que eles esgotem. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Todos os cupons que vou passar para vocês nesse vídeo são cupons da Shopee, tá? E eles dão R$10,00 de desconto. Alguns para as compras acima de R$60,00 e outros para as compras acima de R$99,00. E esses cupons pessoal, que dão R$10,00 de desconto para as compras acima de R$60,00, são os melhores cupons. Porque normalmente para você ganhar R$10,00 de desconto na Shopee, você tem que comprar, sei lá, R$100,00, R$110,00, R$120,00. Para você ganhar apenas R$10,00 de desconto. Então eu considero sim os melhores cupons e você usar ele é muito vantajoso para a sua compra, para o seu bolso também. Porque você compra em um valor bem pequenininho e ganha muito desconto. Mas antes de continuar esse vídeo, eu só quero te pedir uma coisinha. Prometo que não vai demorar na outra mais o seu tempo. Se você é novo ou novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve se você ainda não é inscrito, para você não perder os próximos vídeos aqui no canal. Tem muita dica de compra, cupom, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve agora mesmo. Agora bora para o meu celular para a gente conferir os cupons. Estou aqui no aplicativo da Shopee. Pessoal, um recado muito importante, tá? Antes de você resgatar qualquer um desses cupons, você precisa verificar se ele ainda está disponível. Por isso eu falei para vocês, corre para vocês usarem esse cupom. Porque às vezes no dia que você vai estar vendo esse vídeo, ele pode não estar mais disponível. Já pode ter sido esgotado, beleza? Bom, eu vou clicar aqui em eu. Depois você vai clicar aqui nesse ícone de cupons. Você clica nele. E os cupons que eu já resgatei são esses daqui, ó. Eles são limitados. E esses dois cupons que vocês estão vendo aqui, eles dão R$10,00 de desconto para as compras acima de R$60,00. Vocês não vão ver a aplicação certinha dos cupons, porque eles já estão na minha carteira. Mas assim que eu inserir o código, a Shopee vai selecionar o cupom e vocês vão ver qual cupom que é. Infelizmente não dá para saber pelo nome, porque não aparece o nome do cupom como na XIN, tá? Bom, a gente vai clicar aqui no botão de inserir código. E o primeiro código, pessoal, é o cupom AF, tudo em letra maiúscula, tá? AF, oficial. Eu vou deixar o nome de todos os cupons aí na tela para vocês. 15. Vou clicar em aplicar. Ó, desculpe, você já salvou esse cupom. Por favor, tente outro. É esse cupom aqui. Ele dá R$15,00 de desconto para as compras acima de R$99,00 para as compras de moda. Esse cupom, pessoal, ele não tem quantidade limitada. Eu acho que é o único aqui dessa lista que não tem quantidade limitada. E ele vai expirar no dia 30 de setembro. Então, você tem até lá para você usar. Detalhe, tem que ser para as lojas oficiais. Você tem que comprar R$99,00 das lojas oficiais para você ganhar R$15,00 de desconto. O segundo cupom, pessoal, é o cupom Lola, com dois L's, tá? Lola, 10, Maria. Vou clicar em aplicar. Ó, desculpe, você já salvou esse cupom. Por favor, tente outro. É esse cupom aqui, tá? 69% já foi utilizado. Então, você tem que correr para usar esse cupom. Você pode usar ele em todas as compras da Shopee. Pode ser produto de casa, cozinha, modo que você quiser, tá? Não tem categoria específica, beleza? Praticamente todos esses cupons, pessoal, eles vão expirar no dia 30 de setembro. O terceiro cupom da nossa lista é o cupom FRAN-10-E-L-H-K-E. Vou clicar em aplicar. Desculpe, você já salvou esse cupom. É esse cupom aqui. Vocês podem ver que 82% dele já foi utilizado. Tem outro cupom, pessoal, que eu vou passar para vocês também. Só que esse cupom eu já usei. Então, vocês não vão ver a aplicação dele, beleza? Ele também dá R$10 de desconto para as compras acima de R$60. Como eu já usei, eu vou passar o código para você, para você testar no seu celular. Eu não sei se ele ainda está funcionando, tá? Mas você testa aí e depois você me fala. Vou clicar aqui em inserir o código novamente. É o cupom VI, com H, tá, pessoal? Tube 10. Show. Vou clicar em aplicar. Ó, você já usou esse cupom antes. Foi esse cupom que eu usei, então não vai aparecer para vocês. Mas você testa aí para ver se ainda está funcionando, beleza? Então, são esses cupons por enquanto, tá? Assim que eu descobrir novos cupons, eu venho passar para vocês. Só falando para vocês uma coisinha aqui, é que tem vários cupons na carteira da Shopee. Vocês podem ver, tem muitos aqui. Esses aqui estão disponíveis para todo mundo, tá? Não é só para mim, para todas as pessoas. Tem cupom de moda, tem cupom de 15%, cupom para as lojas internacionais, cupom para as lojas oficiais. Então, você vê qual cupom é mais vantajoso aí para a sua compra, beleza? Bom, para você selecionar esse cupom é muito fácil, pessoal. Eu vou ver aqui no meu carrinho. Selecionei aqui um produtinho, vou vir aqui em cupom Shopee. E vocês vão ver que os cupons vão estar aqui disponíveis, ó. Tem dois cupons que dá R$10 de desconto para as compras acima de R$60. É só você escolher o cupom, clicar em OK. Ó, foi aplicado com sucesso e o cupom de Fiat Grados eu ganhei R$10 de desconto. É só clicar em continuar e finalizar o seu pedido. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Informado vocês da melhor forma possível. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!